Pelo que você fez, pelo que você faz, Wilson Braga, a Paraíba não te esquece jamais. Pelo que você fez, pelo que você faz, Wilson Braga, a Paraíba não te esquece jamais. É a vontade do povo! Mais uma vez o povo tá na rua, mais uma vez estamos com você. Mais uma vez a nossa luta é sua, mais uma vez vamos juntos vencer. A Paraíba quer o Wilson Braga, por tudo que ele é e que ele foi. Já é prego batido, ponta virada, o federal é 15 e 22. A Paraíba quer o Wilson Braga, por tudo que ele é e que ele foi. Já é prego batido, ponta virada, o federal é 15 e 22. Quem não se lembra de acordar toda manhã e ter a visão bonita do projeto Canaã? Quem não se lembra como era bom estudar, educação bem cuidada como tirão escolar. Pelo que você fez, pelo que você faz, Wilson Braga, a Paraíba não te esquece jamais. Pelo que você fez, pelo que você faz, Wilson Braga, a Paraíba não te esquece jamais. A Paraíba quer o Wilson Braga, por tudo que ele é e que ele foi. Já é prego batido, ponta virada, o federal é 15 e 22. A Paraíba quer o Wilson Braga, por tudo que ele é e que ele foi. Já é prego batido, ponta virada, o federal é 15 e 22. O federal é 15 e 22. O federal é 15 e 22. Wilson Braga.